Você já parou para pensar o tanto de ciência e história da ciência que dá para aprender com obras artísticas? Em 1788, às vésperas da Revolução Francesa, o pintor Jacques-Louis Davy entregou um retrato do químico francês Lavoisier e de sua esposa, Mary-Anne Lavoisier. Atualmente ele é considerado um dos retratos mais importantes do século XVIII, mas ficou esquecido por mais de 100 anos. Ele foi feito em óleo sobre tela e tem as dimensões de 259,7 centímetros por 194,6 centímetros. Entre outras obras, o pintor Jacques-Louis Davy também é conhecido por O Juramento dos Horácios, de 1784, A Morte de Sócrates, de 1787, A Morte de Mará, de 1793, e também por diversas representações de Napoleão. Davy foi um dos principais representantes do movimento artístico chamado neoclassicismo e o retrato de Lavoisier apresenta aspectos muito característicos deste período, como a simplicidade, a harmonia e a pureza das formas. No retrato, o casal utiliza roupas nobres, mas ao mesmo tempo muito sóbrias, uma clara oposição aos ornamentos e decorações exageradas e bastante comuns nos períodos artísticos anteriores, como o rococó e o barroco. Aparentemente, Davy não queria dar destaque para a riqueza e para os bens do casal, mas sim para o que eles representavam do ponto de vista científico. E por isso mesmo, distribui propositalmente pela pintura uma série de instrumentos científicos que foram cruciais para os trabalhos de Lavoisier, além de ser uma ótima forma de explorar sua técnica, uma vez que é possível distinguir com clareza as partes metálicas, a água, o mercúrio e o vidro, no qual é possível, inclusive, observar um reflexo de uma janela e de outros móveis da sala. Vale lembrar que na época em que o quadro foi pintado, em 1788, Lavoisier se encontrava no auge das suas realizações, sendo reconhecido pelo seu serviço público, pelo trabalho no planejamento urbano parisiense, trabalhos na economia e também na agricultura. Para se ter ideia desse poder econômico, segundo o recibo de 16 de dezembro de 1788, Lavoisier pagou um total de 7 mil libras pelo quadro de Davi, um valor que em 1996 correspondia a 280 mil dólares, maior que era pago aos pintores do rei. Além disso, na época do quadro, Lavoisier preparava-se para publicar o trabalho que iria defini-lo como o principal químico de sua época, que é o Tratado Elementar de Química. E é justamente no manuscrito desse livro que Lavoisier parece trabalhar. Os instrumentos químicos representados parecem ter sido colocados em ordem cronológica da cena, a começar pelo aerômetro ou hidrômetro, usado para a medição da densidade de líquidos que Lavoisier começou a usar em 1763, um balão para a coleta e pesagem de gases, um modelo antigo de gasômetro para coletar gases usando mercúrio, adotado em 1774, e um instrumento pneumático. Para a postura de Lavoisier, Davi parece ter se inspirado na representação de Descartes feito por Johannes Tangena entre 1650 e 1652. Entretanto, é bastante interessante que o protagonismo do quadro é assumido pela esposa de Lavoisier, Marie-Henne. Não era comum na França retratos de corpos inteiros de casais, ainda mais com a mulher em destaque. Marie-Henne está de pé, bem iluminada, no centro do quadro, com olhos misteriosos virados para o público, enquanto Lavoisier se encontra em partes à sua sombra, com um olhar admirador para a esposa. Alguns historiadores apontam que isso se deve ao importante papel de Madame Lavoisier nos trabalhos do marido, e que também ela se prestava ao papel de musa inspiradora para Davi, que era seu professor de desenho. O estilo neoclássico de Davi influenciou, portanto, os trabalhos artísticos de Marie-Henne. Em algumas representações do trabalho laboratorial feitos por ela, é possível ver algumas dessas influências, como a simetria neoclássica comum, a harmonia, a teatralidade da cena e a forma de retratar o marido em poses históricas. Marie-Henne também foi responsável por ilustrar o tratado elementar de química. E, no retrato, Davi fez questão de colocar ao fundo uma pasta onde possivelmente estão os desenhos que ela fez. Segundo alguns historiadores, o quadro foi exposto brevemente no Salão de Pintura e Escultura da Academia de Belas Artes, em Paris. Mas, com a queda da Bastille em 14 de julho de 1789, que marcou o começo da Revolução Francesa, o diretor do Salão pediu a Lavoisier que o retirasse. Afinal, o sucesso do casal poderia atrair a atenção dos olhares revoltosos. No lugar, foi colocado o quadro Paris e Helena, também de Davi, e que traz todos os elementos que comentamos sobre o neoclassicismo. Assim, o retrato de Lavoisier ficou na mão de herdeiros até 1924, sem ser exposto, quando foi comprado por John D. Rockefeller e levado para os Estados Unidos. Atualmente, está exposto no Museu Metropolitan, em Nova York. Se você pretende ir para Nova York, não se esqueça de ver essa obra de arte e que tem muita relação com a ciência.